A barbearia Sangue e Espuma apresenta Virgulinho Lampião, deputado federal. Seus doutores, deputado, falo sem tutubiar. Pra mostrar que nós matuto, sabe se pronunciar. Dizer que tá um presídio, condor e matuticídio. Há vida nesse lugar. O Brasil surgiu de nós. Nós tudo que vem da massa. Deram um nó no meio de nós, que nós desse nó não passa. E de quatro em quatro ano, vem vocês com o véio prano. Desata o nó e se abraça. Tamo cheio dessa bostice de promessa e eleição. Dos que vem de vez em quando se rindo, estendendo a mão. Candidato a caloteiro, aprendiz de trapaceiro, corrupto, falso e ladrão. A coisa tá inveigada. Tá ruim de desenveigar. Meu sistema nervosíssimo, vejo a hora se estourar. Se estourar, eu não engano. Como diz o americano, na matança eu tenho orrar. Quero que vocês refritam ou falar da minha fala. Pelo cano do revólver, imagine o tamanho da bala. Vocês que vivem arrimado, nas bengalas do poder. Dou um chuto na bengala, modo aleijado correr. Dou dedo, faço munganga. Canto, vira do Ipiranga e mando tudo se fudir. Acunho logo a tramela, nas portas da corrupção. Toco fogo na lixeira e passo de mão em mão. Corto língua de quem mente. Quebro três ou quatro dentes dos deputados visão. Político que come uva em plena safra de manga. Vai pra lei dos desperdícios nas fadas dos meus cabelos. Se eu der um tiro no maço e bater no marinheiro, é pro que tem mais honesto do que cabra trambiqueiro. Diante dessa notícia não haverá injustiça. É a lei dos cangaceiros. Os deputados bom de peia, eu tiro o W do nome. Tiro vírgula dos discursos, reticença, piscilone. Saber que o lei pra matuto, meto bala nesses puto e um vivo no microfone. Matuto que tem saúde, pro trabalho ele é capaz. Nós se vira, arruma água, há e semente e o preço em paz. Não vai ser protecionismo. É lei do nordestinismo dos problemas matutais. De buiado este discurso, pros doutor e deputado. Tá dizido a minha meta pra cem bilhão de roçado. Depois não venham dizer que foi golpe de poder, porque não for avisado. Partido dos cangaceiros, o PC dos naturais. Pela lei da ignorância do Congresso Federal. Assinado Capitão Virgulino Lampião, deputado federal. Vão emprar a garota noциум? Obrigado.